Há seis anos, este estudante teve a rotina de vida modificada radicalmente. Ele descobriu que era portador do diabetes. Desde então, depende da insulina artificial. Eu comecei a perder muito peso, tomava muito líquido, assim, ia no banheiro para fazer xixi muitas vezes. Aí minha mãe percebeu os sintomas. Hoje existem dois grandes grupos de diabéticos, né? Existem outras formulações, mas a gente poderia encaixar que 90% do diabético são do tipo 2 e 10% do diabético são do tipo 1. A insulina é um hormônio que faz com que a glicose passe do plasma do sangue para o interior da célula, onde a glicose é transformada em energia para o corpo. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico humano destrói as células beta que produzem insulina no pâncreas e, por isso, elas deixam de fabricar o hormônio. Esse tipo da doença acontece geralmente durante a infância e a adolescência. O paciente precisa aplicar injeções diárias da substância. No diabetes tipo 2, o pâncreas ainda tem as células beta e consegue produzir a insulina. Mesmo assim, o organismo tem dificuldade de absorver a substância e as células do corpo se tornam resistentes à ação da insulina. Em geral, o tipo 2 atinge pessoas com mais de 40 anos que podem ser ou não dependentes do hormônio artificial. Felipe tem o tipo 1 do diabetes e aplica insulina a cada alimentação, cerca de 6 vezes ao dia. Para isso, ele sempre carrega a caneta aplicadora e o medidor de glicose sanguínea. Eu acho tranquilo, assim, não interfere em nada a minha vida. Eu faço o que eu quiser, tipo, todas as atividades que eu quero, eu como o que eu quiser e tal. Acordo de manhã, eu aplico uma insulina de longa duração, que dura o dia inteiro. Aí, toda vez que eu como, eu tenho que calcular a quantidade de carboidrato que eu como para aplicar as insulinas. Aí, cada 15 gramas, aplico uma unidade de insulina. Ele faz parte dos 7 milhões e 600 mil brasileiros que têm o diabetes. Grande parte desses pacientes depende da insulina importada para o tratamento. Mas esse cenário pode mudar. A insulina humana recombinante vai voltar a ser produzida no Brasil. A construção da fábrica foi anunciada pela presidente Dilma Rousseff e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A previsão oficial é que a insulina comece a ser produzida em 2015, mas o discurso da presidente é mais otimista. O que nós temos hoje é a certeza de que em 2014 nós colocaremos essa insulina em todas as farmácias populares. Agora, junto com o Brasil, são apenas 4 países em todo o mundo que detêm tecnologia de produção de insulina e passa a ser produtor de insulina. Ou seja, o Brasil fazer parte do conhecimento de ponta, gerando emprego aqui em Minas Gerais, conhecimento para pesquisadores mineiros, inovação tecnológica para as universidades e para as instituições. A produção nacional de insulina foi interrompida em 2001. A fábrica da Biobras, na cidade de Montes Claros, no norte de Minas, foi fundada em 1976, pelo cientista Marcos Marisguia e pelo engenheiro Guilherme Heinrich. Mas foi vendida para um grupo dinamarquês há 11 anos. Os antigos proprietários conservaram as patentes e criaram uma nova empresa, responsável pela retomada da produção de insulina no Brasil. É neste terreno, na cidade de Nova Lima, vizinha a Belo Horizonte, que será construída a fábrica brasileira de insulina. A previsão é de que sejam investidos 430 milhões de reais ao longo de cinco anos. Os recursos são do Banco Nacional de Desenvolvimento e do Ministério da Saúde, por meio de parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Ela vai gerar empregos diretos, aproximadamente, no auge, quando ela estiver no auge da produção, para aproximadamente 300 empregos. Mas, além desses empregos, que são necessárias uma qualificação, então nós vamos estar trabalhando, nesses próximos dois anos, a qualificação da mão de obra, especialmente de Nova Lima, para poder estar prestando serviço diretamente à empresa, mas também que traz para cá um polo tecnológico. A construção da Fábrica Nacional de Insulina faz parte da estratégia do governo federal de aumentar a autonomia do país em relação ao mercado externo de medicamentos e equipamentos de saúde. Quem já está no setor percebe que não haverá mudança no custo do medicamento para a população, e sim para o governo, que vai deixar de arcar com parte dos gastos na importação. Mesmo assim, a perspectiva para os diabéticos é positiva. O principal beneficiado do barateamento do custo é o governo, que é obrigado a fornecer essa insulina. Então, dessa maneira, ele vai gastar menos para importar a insulina, para comprar a insulina de outros, e talvez, dessa maneira, ele consiga sobrar dinheiro para ele investir nessas outras ferramentas de controle da doença. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.